O Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia brasileira para 5,25% ao ano. Quem analisa esse dado é o professor de Ciências Políticas e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a taxa Selic. O Banco Central, por intermédio do Copom, decidiu ontem aumentar a taxa Selic em um ponto percentual. Dessa forma, a taxa passa, então, de 4,25% ao ano para 5,25%. Esse é o maior aumento percentual da taxa até o momento, pois nas reuniões anteriores a taxa havia sido aumentada em 0,75 pontos percentuais e, dessa vez, foi de 1%. A causa principal, de acordo com a própria nota do Banco Central emitida pelo Copom, é devido à persistência da inflação. Ou seja, a inflação que estava em 0,31% em abril, ela, em maio, ao invés de diminuir, ela subiu, então, para 0,83%, acendendo as luzes de atenção entre as autoridades monetárias. Em junho, mais uma vez, temos uma inflação de 0,53%, acendendo, dessa vez, a luz vermelha na autoridade monetária, que resolveu reagir e aumentar, dessa vez, então, em um ponto percentual. Dessa forma, com esse resultado, aproxima-se, então, a taxa Selic real, agora em 5,25%, das expectativas do mercado para este ano, que era em torno de 7% para chegar até o final deste ano, ou seja, em dezembro de 2021. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.